Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Javson. Hoje eu estou sozinho para falar um pouco de como é que foi o meu processo para a substituição da nossa carteira de condução no Brasil, que é a CNH, pela carta de condução portuguesa. Então, pessoal, para quem não sabe, a carta de condução brasileira, a famosa CNH, ela é válida aqui em território português. Então, ela é válida apenas por 183 dias. Então, após isso, faz-se realmente necessário fazer a substituição da carta brasileira com a portuguesa. E, no meu caso, foi um pouco problemático porque, durante o meu processo, houve a pandemia, houve a mudança de procedimentos. Então, inicialmente, esse processo era feito presencial. Então, com a pandemia, tudo foi suspenso. Então, tinha uma iniciativa do MT para fazer tudo por e-mail. Então, também fiz por e-mail. Também demorou, se arrastou mais ou menos uns 60 dias. Então, eles mudaram o processo para um formulário e ficou 100% online. Então, basicamente, os documentos necessários para a substituição da carta seria a carta, realmente, uma cópia da carta CNH brasileira. Também a autorização de residência, como também um atestado de autenticidade da carta de condução brasileira. Essa declaração de autenticidade, ela pode ser solicitada no consulado ou diretamente ao DETRAN. Então, atenção, no DETRAN, ela precisa ser devidamente reconhecida. As assinaturas que estão lá precisam ser reconhecidas em cartório. Algumas pessoas falam que precisa de apostilamento, mas, no meu caso, não precisou. Basicamente, reconhecido em cartório, surtiu efeito. Depois disso, tudo é anexado ao formulário web e enviado. Existe também a necessidade de um exame. Então, dependendo do tipo de carteira que você vai precisar tirar, se ele é um pesado, caminhão, essas coisas, ou se é um transporte de pessoas, vamos dizer assim, de passageiros, como ônibus, carrinhas maiores, etc. Isso aí, de fato, precisa de um exame psicológico. Para as outras cartas, para as outras categorias, o exame simples, de saúde, que se faz em qualquer ponto de saúde, ou hospital, clínica, é suficiente. Basicamente, é ir lá e falar, ó, preciso de um exame para carta de condução. Eles já sabem e fazem todo o processo. Esse processo, ele fica vinculado ao número de utente, do solicitante. Então, uma via digital é enviada diretamente para o MT, o MT tem acesso a isso. Só que também, se faz necessário, colocar como anexo nesse formulário online. Então, eu fiz isso, mandei, depois ele me deu uma confirmação do recebimento. Após isso, eles mandam a referência bancária, a taxa para substituição é de 30 euros. Então, depois que você paga, você recebe o endereço, que é para onde você deve encaminhar as vias originais. Então, de fato, você tem que colocar a sua CNH do Brasil, você tem que colocar a sua declaração de autenticidade e enviar. O processo é bem simples. Atualmente, está acontecendo em torno de 30, 45 dias no máximo. Então, depois que tudo é pago e confirmado, eles mandam a confirmação já com agendamento presencial. Nesse agendamento, basicamente, é para a coleta de digitais, assinatura e foto. Então, é um processo muito simples e rápido. Após isso, demora em torno de duas semanas para a carta chegar. A minha também chegou muito rápido. A anemia veio para simplificar, principalmente essa parte administrativa. Então, vem ajudar bastante. E, basicamente, é isso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo. Siga a gente também no Instagram. A gente está lá no arroba canal Tugalândia. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau!